Aqui na Escola Cleusli de Sousa Ramos, aconteceu aí os últimos cursos dados pelo Senar. Aqui na Escola Cleusli, foi ministrado três cursos, agora no final do ano, só esse final de ano. Foi um curso de pintura em tecido, um curso de bordado em ponto cruz e um curso de plantas medicinais. O curso teve cinco dias de duração, 40 horas total cada curso e cinco dias de curso. Começou na segunda e está encerrando hoje, na sexta-feira. O curso foi aberto a todos, a todos interessados, né? Então, é um número de vagas de 13 a 15 participantes. A minha expectativa foi maravilhosa, porque pela segunda vez eu estou em Confresa, a primeira vez eu fiquei 15 dias, agora eu fiquei uma semana. E o pessoal de Confresa é maravilhoso, eles participam, eles são assim, não dá nem para falar. Os alunos que a gente pega são realmente maravilhosos. O objetivo é que cada um leva em frente aquilo que aprendeu. que não, inclusive eu disse para eles assim, que não faça desse trabalho um esquecimento, que coloque em prática, que isso te ajuda na vida diária, ajuda no seu financeiro, ajuda no seu emocional. Comentei também que às vezes a pessoa, principalmente a pintura em tecido e o ponto cruz, ele ajuda a tirar da depressão, do estresse, do mal de Alzheimer, tudo isso ajuda. Só que a gente tem que aprender e pôr em prática, e não deixar no esquecimento, deixar morrer aquilo que aprendeu. Porque o que a gente aprende é para a gente colocar em prática e não esquecer. A importância do sindicato com a parceria do Senar, eu acho que é muito importante para o município, para o estado, para o Brasil, para tudo, né? Eu acho que nós fizemos muitos cursos para cá, hoje nós temos um encerramento de três cursos muito importantes aqui, como vocês estão documentando aqui, e a gente tem um estruturo muito competente e está transmitindo muito bom para a nossa população. Então isso é muito fundamental. Esse que é mais importante, que a pessoa aumenta a renda em casa, aprenda uma profissão e pode utilizar. Esperamos que as pessoas não engavetem o diploma, que usem os cursos que estão em oportunidade de fazer e que depois põem em prática. Esse é muito importante, nosso interesse é esse, profissionalizar as pessoas. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao Sindicato Rural de Confresa, gostaria de agradecer a todos os colaboradores, ao Senar, que é nosso parceiro, à Prefeitura Municipal, que também é parceiro, à Secretaria da Agricultura, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que também é parceiro nosso, às escolas, que estão abrindo as portas para nós trazer esses cursos para nós, às associações dos produtores dos assentamentos, que fizemos muitos cursos no interior também, à imprensa, às duas rádios, à televisão, ao jornal, que também dá o nosso apoio para nós, e também à Janete, que é a nossa mobilizadora, que é uma pessoa muito importante e competente, que teria ajudado muito nós. Então, nós ficamos felizes por isso e agradecemos a todos e desejamos que todo mundo, esperando esse ano, tenha um fim de ano muito bom e que 2012 chegue a reflexo de prosperidade a todos.